Eita aqui, a Maria já tá na mão na marca. Acabar com isso. Ele botou uma arepa aí. Pô, arepa não pegar no piso, sabe? Pô, arepa, que é a massinha que cai aqui, não vai pegar no piso que eu fiz, né? No final vai cair alguma coisinha, principalmente aqui no pé da parede, ó. E também não danificar o piso, porque o piso foi feito essa noite. Se cair alguma coisinha vai danificar. Entendeu? Aí eu vou, põe aqui, e já era. Agora essa ali eu vou, tá muito molhada, pra ver se eu, se eu conseguir peneirar. Pronto, aqui se, por acaso, cai um tijolo aqui, já a mão tá só apagando. Agora eu vou carregar tijolo e vou fazer massa. cair um tijolo, Vamos lá. Agora, se tiver caído pra lá, não cai pra cá. Se tiver caído pra cá, cai pra cá, porque não tem escolha. A escolha é o... Se tiver caído pra cá, cai pra cá. Se tiver caído pra cá, cai pra cá. Se tiver caído pra cá, cai pra cá. Se tiver caído 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 pra cá. Eita, meu Deus! Não, mas tá bom! Opa, seu Zé, o senhor tá fazendo aí uma morada aí, seu Zé? É, aqui é a casinha aqui, aqui é o... já tá fazendo sabe o quê aqui? O meu quartinho! Ah, mesmo? É, eu venho todo ano, então já tô vendo meu quartinho aqui! Ah, seu Zé, mas tá muito pequeno! Oh! Pequeninho! Não, mas aí é só pra pôr! Dorme de atravessando assim, ó, dá certinho, dá um metro e... Dá quase dois metros de atravessando assim, ó! Oxe, seu Zé, é muito pequeno! Oxe! Mas todo ano, minha irmã, meu irmão, só vem tá aqui, tempo de verão, tempo de seca, E agora, eu diria agora, graças a Deus! Cheguei lá e tava ruim, mas graças a Deus deu uma maravilha dessa! É, graças a Deus! É, graças a Deus! É, graças a Deus! Ó, e se o senhor ver lá, a mandioga, lá tá aumentando a água, viu? Se o senhor ajeitou lá, tá uma coisa linda! Tá, né? Ah, antes de eu ir embora, eu não vou lá ainda, viu? Ó, o senhor tem que ir lá, manda o senhor ver, como aumentou a água? Eu vou lá ainda! Ó, lá aquele tanque de cima, tá sangrando pra baixo, aquele outro que o senhor arrumou aquele espinho daquele largão lá, daquela paredzinha que o senhor recuperou, ele tá despejando água pra cá! Tá, né? Os dois ele despejando água pra cá! Pois pode ficar tranquila! Ó, seu Zé, se é agora no meio de junho, se é agora se continuar chovendo, ou ele vai sangrar, ele vai chegar pela parede, em cima! Pode ficar tranquilo, amanhã, antes de ir embora, isso aqui é pra não ter terminado ontem! Seu Zé, chovendo muito, né? É! Isso aqui eu comecei ontem, eu ia trabalhar até meia-noite! Olha essa lâmpada aí que tá ligada aí! Entendeu? Meu Deus! É porque... Os vinhos falaram, não vamos parar, vamos parar! Mas aqui... Mas pode ficar tranquilo aqui, aqui eu tô... Isso aqui é a casinha pras galinhas, né? Será que ele falou que tinha vontade de fazer? Eu falei, poxa, já que eu vim aqui, a gente comeu muita carne de galinha, né? Só, meu Deus! Então, carne de galinha, jabá, cuscuz... Então, eu falei, não, vamos fazer! Ele falou, não, 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 não! Eu falei, não, não, não! Que é isso! Eu faço questão! Faço questão de fazer! Olha aqui! Porque assim, a gente temos que... Aonde a gente... Eu sou nordestino, e a gente que é nordestino, aonde a gente vai... A gente gosta de deixar a nossa marca! Não é querer se aparecer, é que é muito bom! Vamos que eu vá hoje aqui, e não dê pra me voltar mais aqui! Ah, Maricel! Vai ter gente aí, levantar a cabeça e ver, mano! É! Se for da vontade de Deus, eu volto, hein? Se for da vontade de Deus, eu volto! Eu gosto de deixar sempre as portas abertas! Um que eu... Eu gosto muito do verde, e eu dei sorte, hein? Deus preparou... Sorte não, sorte não existe, né? Deus preparou que eu cheguei aqui... E... Não parou de chover, o verde é muito bom! O verde aqui ajudou muito a gente! Água na estrada, coisa que é... É mais difícil ter, né? Então a gente ficou muito contente! E volta muito contente! Pra mim... Eu sou igual... A gente que é nordestino, a gente é igual um passarinho! Você é a sua... A sua filha inteira mesmo, é ouro? A minha inteira eu nasci no Santarém, hein? Mas Santarém é o verde? Não, Santarém é Pará! Ah! Belém do Pará, Belém do Pará? Aí, ó... Eu fui... Nasci em Santarém! Eu sou pai de cearense... Eu sou filho de pai cearense... E mãe... Não! Sou filho de pai paraense... E mãe cearense! Tô entendendo! Aí, meu pai casou... Foi pro Pará! Ah! Quando eu... Você é paraense do Pará! É! É! Sou paraense! Aí... Aí eu fui pro... Aí com... Com um ano de idade... Eu fui pro Ceará! Com cinco anos de idade eu voltei pro Pará! Com dez anos de idade eu voltei pra... O Ceará! Ah! Aí com... Dezenove anos... Eu fui pro Pará de novo! Aí eu fui sozinho! Não fui mais mesmo pai não! Fui com meu cunhado! E aí... Voltei pro Ceará de novo! Aí com vinte anos... Eu voltei... Aí fui pra São Paulo! Aí montei um canal! O... O seu irmão aí... O Manuel me achou no canal! A gente... A gente se conheceu! E ele me chamou pra vir aqui! Falou que tinha... Tinha o seu tanque! Pra arrumar! Falei... Opa! É comigo mesmo! Eu... Eu sou... Apaixonado por... Por... Por desafio! Se tiver desafio... É comigo mesmo! Aí eu vim aqui! Graças a Deus que... O seu serviço deu certo! Né? A gente... Graças a Deus! Fica... Fica muito contente por isso! Porque... É muito bom que nós fazemos um trabalho... Que... Que... Que fica bonito! É! Que o dono gosta! É! E não é nem só bonito! É que fica com eficiência! É! Isso é muito bom! Que nem aqui! Eu cheguei aqui e seus irmãos... Me tratou como se eu fosse da família! Entendeu? Entendi! Aí... Se ele me trata como se é da família... Aí eu não posso ir embora! Se quiser... Ele tem assim... Uma pessoa de fora... Que não conhece... Que se dá mais bem para a gente... Que é a própria família... Que não conhece! Aí ele falou... Que queria fazer aqui uma casinha... Para os... Para pôr o pintinho novo! Né? Para pôr... Para pôr os pintarinho novo! Né? É! Aí eu falei... E por que nós não vamos fazer? Ah não! Deixa para depois! Não! Nós vamos fazer... Agora! Mas só nós que não faz... Se chover direto! Aí Deus está dando... Choveu hoje que... E foi nos terreiros tudo! Né? Aí Deus está no... Deu a oportunidade para nós aí! Ontem eu fiz ali! Marcelo! O senhor teve que... Os que estão preocupados... Os coitados trabalhavam... Então ele vai perder o trabalho... Você viu! Eu vi! Está com cinco dias que chove direto! Mas graças a Deus! Ele não deu de certo não! Graças a Deus! E ontem... E ontem Deus preparou um tempo... A qual... Não choveu Dona Natal! Você viu? É! E hoje... É a espiada! 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 É a ripa! Isso! A ripa tem que ser uma ripa cheia! Isso! Essa aqui! Essa aqui! Essas setas aí dá! Se não der, você diz que é a espiada! Aí ó! Já chegou a ripa aqui ó! Beleza! Tá bom! Agora eu vou atrás dos outros! Isso! Viu! Essa espiada aqui! É a espiada aqui! É a espiada aqui! É a espiada! É a espiada aqui! Mas, você viu? Esse é mais bonito! Eu estou gostando da... Da... Da fazinha, viu? Você viu como... Como é legal? Amei, senhor! Isso aqui! Você sabe até que hora nós foi... Nós... Nós ficamos aqui ontem! Sim! Ficamos até 9 horas! Ligamos a lâmpada aí ó! Só paramos porque acabou a massa! E chovendo e você trabalhando! É claro o ano fininho, né? A gente que é de São Paulo, a gente... Só não trabalha quando tem relâmpada! Aí não pode, né? É... Mas, se aqui não estava relâmpiando... Então... Falei... Vamos que vamos! Aí eu falei ó! Então... Vamos acabar com isso! Aí... Pois é, Dante! É muito bom! Quando a pessoa nos recebe bem... Aí a gente... Retribuir de alguma forma, né? Pois então meus amigos, minhas amigas! Aguardo vocês aí na segunda parte! Um forte abraço! Deixe seu like! Vamos que vamos! Fui! Tchau minha gente! Tchau!